E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as notas da atualização do New World, a primeira delas, a 1.0.1 Que, apesar de não ter muito conteúdo, tiveram várias e várias correções importantíssimas dentro do game e também algumas alterações do sistema de FK e filas do jogo Isso aí tava precisando demais, então a gente vai trocar essa ideia, espero que vocês gostem, bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês terem um like, se inscreverem no canal, ativar as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço imensamente, se você não é inscrito, inscreva-se mano, que isso aí me ajuda muito a trazer também os conteúdos aqui de New World, beleza? Então vamos aqui pras atualizações, eu não vou detalhar uma por uma, eu vou comentar com vocês, então esse vídeo aqui vai ser bem rápido Principalmente porque tem alguns pontos só que são bem relevantes, tá? Então, na parte da guerra, eles alteraram a parte de projéteis, da torreta de guerra Pra quem julgou as guerras, eu julguei algumas, umas duas, três aí, mais ou menos, durante essa semana, desde o lançamento Então você nota que tá bem pesado, né? Tem hora que a guerra, ela tá muito lagada, dá umas travadas, volta, dá umas travadas, volta E também tem a parte de desempenho que afeta bastante, então eles fizeram o que? Fizeram uma alteração visual, para que os projéteis não apareçam fisicamente no rastro, né? Então você não vai ver mais os projéteis, mas eles vão estar lá e o hit vai ser instantâneo, né? O dano vai ser instantâneo ali da torreta, o que, vamos dizer assim, melhora um pouco no sistema de desempenho do jogo em si Porém, afeta a parte visual, você não saber onde é que a torreta tá atacando exatamente, né? Acompanhar aquele projétil, é uma atualização boa pra desempenho e ruim pra, vamos dizer assim, visualização da parada De você ter estratégia, beleza? Outra coisa que eles alteraram foi na prevenção de jogadores inativos Como todo mundo sabe, tem muito servidor enfrentando filas enormes Por causa que tem muita gente, obviamente, querendo jogar E tem muita gente que não desloga por causa de artifícios, né? O cara deixa num W, deixa clicando no mouse, deixa fazendo alguma animação, deixa fazendo alguma coisa ali Pra burlar o sistema do jogo de TikiKar quando você passa 25 minutos a FK, beleza? Então tinha muito isso, agora eles colocaram alguns sistemas pra prevenir isso E, vamos dizer assim, enxugar um pouco mais o servidor e facilitar com que você não enfrente mais nenhum tipo de fila E consiga entrar livremente dentro do seu servidor Dentre elas, foram adicionadas prevenções de inatividade adicional Pra garantir que os jogadores não possam enganar o sistema Com o movimento simulado de mouse, tá? O famoso macro Diminuímos também a mensagem de aviso de inatividade de 20 minutos pra 15 minutos, tá? E também diminuímos a desconexão por inatividade de 25 minutos pra 20 minutos Então se você agora caiu um pouquinho mais cedo, já sabe que foram as alterações, beleza rapaziada? Na parte de filas, adicionamos uma tela de confirmação Quando um jogador tenta sair da fila, vai entrar em um mundo Pedindo ao jogador que confirme se pretende sair da fila Isso deve ajudar a garantir que ninguém saia acidentalmente e perca seu lugar na fila Pra quem fica muito na fila, tá ligado que a gente fica dando aquele alt tab Hora ou outra o mouse tá em cima e foi quase Isso também é uma alteração muito interessante, tá? Na parte de erros, teve algumas alterações muito importantes Porque tiveram algumas pessoas abusando de algumas mecânicas erradas Então vamos falar um pouquinho sobre elas, beleza rapaziada? A primeira delas aqui foi na parte de Corrigimos um problema que certos containers de itens poderiam ser saqueados infinitamente Sim rapaziada, tinha alguns baúzinhos que você conseguia infinitamente assim Ir pegando aquele recurso Claro, por mais que aquele recurso não seja, vamos dizer assim Nossa, que recurso broken, tá ligado? Não é um item maravilhoso Mas tudo que você pode fazer infinitamente É uma mecânica de abuso do game E deve ser corrigido o mais rápido possível Se você conhece mais alguma mecânica, por favor reporte Eu tô reportando todas as que eu conheço pelo menos Então isso é bem importante pra dentro da comunidade A gente corrigir esses erros o mais rápido possível Porque quebra o comércio querendo ou não, beleza? Outra correção importantíssima Foi que corrigimos um problema Que fazia com que o Pastor Wash Surgisse várias vezes no ponto de interesse de Walsham Tem alguns NPCs Não é só esse, se eu não me engano tem mais outro Que ele fica respawnando infinito Fica ali um APTzinha E os caras ficam matando E fica respawnando infinito, infinito, infinito Tem post no Reddit Mostrando a galera fazendo essa parada E é um mob basicamente de quest Então o jogo vai te introduzir aquele local Ele vai te mostrar aquele local Mais de uma vez inclusive E tinha uma galera fazendo essa parada Então por diversas vezes você trombava muita gente Ali fazendo aquela parada Alguns sabiam Outros não sabiam E vamos ver aí como é que vai ser Se alguém vai ser punido ou não Porque realmente é um sistema que abusava Dentro desse mob Dava pra dropar alguns itens Então tinha um mob lá dentro da igreja E ele parecia muito com o mob que a gente enfrenta No final da DG do 25 E ele dropava muitos itens interessantes Inclusive itens roxos Então a curva de progressão Ficava bem estranha Porque o cara ganhava muito XP Ganhava muito item Ali só matando o mesmo bicho É muito complicado E tinha algumas pessoas abusando dessa parada Sim, beleza? Além de várias outras correções No sistema de inteligência do jogo Que foram, vamos dizer assim, melhoradas Parte de ressurgimento E alguns ressurgiam duplicado Por exemplo Como o problema do mestre A gente poderia ressurgir duplicado No ponto de interesse E alguns que estavam ressurgindo Muito devagar também Foram corrigidos E alguns problemas Dentro da sequência de quests Aqui foram melhorados Vários deles Então eu espero que isso aí Dê uma melhorada bem significativa Dentro do New World Estava precisando de algumas correções Sim Espero que essa parte de exploit Diminua bastante Rapaziada Porque isso é uma parada preocupante Não só em questão de leveling Porque o leveling Querendo ou não A gente vai parar no 60 ali Mas em questão de realmente Você ter uma igualdade Ali dentro do servidor Porque se o cara Abusa de uma parada Ele tem que ser punido Realmente Beleza? Então me digam aqui nos comentários O que é que vocês acharam Dessa nota da atualização O que é que vocês acham Que deveria ser feito Ou melhorado ainda Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Para não perder nada Me sigam nas redes sociais Que está aparecendo aqui embaixo Valeu Falou Até a próxima E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma